Música Olá pessoal, tudo bem? Sou Jorge Luiz Pelisson, estamos aqui em Primavera do Leste falando direto também da Farm Show Música A Farm Show, ela veio pra agregar e pra agregar com todo, não é só uma feira do produtor rural é uma feira de todos Música Estamos com o gerente Jorge Costa nosso colega Marcelo Zunto e nosso Antônio Carlos aqui presente na sala e eles vão falar um pouquinho mais pra nós sobre o que estão fazendo com o fio de vio Hoje, o que a gente tem feito no campo nada mais é que utilizar todas as ferramentas disponíveis do fio de vio pra que a gente possa, de uma maneira geral a gente alavancar aí as nossas produtividades no campo a gente enxerga com muito bons olhos toda a parte de digital que a Clive tem trago pra gente Música Música Gustavo, obrigado pela atenção Seja bem-vindo ao Fio de Vio TV É uma honra poder falar um pouquinho aqui sobre as tecnologias sobre as nossas tecnologias é uma honra estar na feira aqui é um evento muito interessante pra gente estar expondo todas as nossas ferramentas aí e o Fio de Vio é a nossa plataforma que tem por objetivo gerenciar as fazendas e a gente poder tomar algumas decisões praticamente em tempo real Música Música Estamos no estando da Decalde com os colegas Antônio Cacheta e Thiago Sarno pra eles falarem um pouquinho pra vocês o que estão fazendo a usabilidade com a Decalde junto com o fio de vio Antônio, conta um pouquinho pra nós sobre a questão de geração de demanda Bom pessoal, então, tivemos um trabalho de geração de demanda bastante interessante aqui na região a gente fez aproximadamente 14 áreas entre Campo Verde e Mavera do Leste e todas essas áreas foram plantadas, todas as 14 foram plantadas com o fio de vio inclusive a gente tem alguns bônus, resultados, mapas que o Thiago vai explicar um pouco Tiagão, como é que o marquinhos de vocês fizeram aí? Nas áreas que a gente plantou os lançamentos, o 255, 335 e 360 a gente desenhou os talhões no site do Fio de Vio pra acompanhar os mapas de diagnóstico aqui eu posso mostrar pra vocês uma área que a gente fez o 255 o diagnóstico do dia 23 de fevereiro o 255 é o material mais verde e aqui o mesmo talhão com imagem do dia 25 de março isso aqui a gente tem mostrado pros agricultores pra gerar valor tanto da ferramenta como dos nossos produtos da Decalde Tchau Tchau